Mas atenção, você aí, onda de violência assusta moradores de onde? Niterói. Um homem morreu e uma mulher foi baleada ali no arco da batalha. Câmeras de segurança flagraram o assalto em frente a um condomínio ali em Pedotiba. Tá bravo o troço lá. Lembra se é uma passátil, o cara atirando? A vítima estava acompanhada dos dois filhos menores, que viram toda a ação. Veja na reportagem de Eduardo Oliveira. Estão traumatizados. Minha filha tá pedindo pra vender o apartamento, pra ir embora daqui. Mas na realidade a gente não sabe pra onde ir. Nove horas da noite em Pedotiba, região oceânica de Niterói. Eles são rendidos logo em seguida por três criminosos que chegam nesse carro de luxo. Eles anunciam assalto e intimidam a família. Assustados, todos ficam com as mãos para o alto, enquanto os bandidos fogem com os dois carros. A pessoa que foi assaltada, a vítima, gritou e saiu ali entrando. Quando a gente abriu o portão, eles entraram. E aí eu desci pra ver o que estava acontecendo. A mãe das vítimas afirma que os filhos estão traumatizados. Falaram que um deles estava muito nervoso. Aí revistou o pai pedindo celular, carteira. Ele falou que não estava com nada. Mas eles estavam nervosos. E na delegacia, o comentário de um policial que fez o registro deixou a todos indignados. O policial falou que a única coisa que eu posso falar pro senhor é pra você rezar toda vez que sair de casa. Porque não temos o que fazer. Porque a lei protege eles. E vem com maior tranquilidade. Vai se questionar no quintal da casa deles. Uma bandidade no respeito e o policiamento também, infelizmente, não tem como agir. Até o efetivo daqui foi cortado. Apesar da central de monitoramento e a segurança interna dentro do condomínio, o roubo do carro aconteceu em frente à portaria principal do prédio, que fica a cerca de 500 metros de uma companhia destacada da Polícia Militar. Em menos de um mês, foram registrados seis assaltos. Até o cachorro de uma moradora acabou virando o alvo dos criminosos. Muitos desses roubos que eles relatam não foram registrados. Então a polícia não tinha conhecimento. Após a reunião com a síndica do prédio e alguns moradores, nós intensificamos o patrulhamento na região, que permanece reforçado. E a violência não para. Ontem de tarde, próximo ao condomínio e no Largo da Batalha, criminosos executaram uma pessoa em plena luz do dia. Eram por volta das duas horas da tarde, quando pelo menos dois homens pararam nesta esquina. Eles efetuaram pelo menos seis disparos. Dois tiros acabaram atingindo um jovem e uma idosa de 70 anos de idade. O rapaz, identificado como Leonardo Moreira Ferreira, foi atingido com um tiro nas costas. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima. Passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A idosa, Jacira Garcia Walter, paliada na coxa, foi encaminhada para o Hospital Alberto Torres. Passou por vários exames, a idosa está lúcida e não corre risco de morte.